A quarta-feira foi marcada por temperaturas altas em boa parte do estado e teve chuva de granizo na região norte. Olha só, estas imagens são de Apucarana, onde a queda de granizo foi intensa agora à tarde. Amanhã o calor continua na região leste e novamente aqui na região leste há possibilidade de chuva, hein? No interior as temperaturas ficam bem elevadas. Olha só, em Umarama a máxima chega aos 36 graus. Em Maringá, no noroeste, ela bate a casa dos 34. Em Francisco Beltrão, um pouquinho menos, 33. Já em Castro, nos Campos Gerais, que fica na área leste do Paraná, há uma pequena chance de pancadas de chuva, mínima de 15 e máxima de 27 graus. E aqui na capital, de acordo com o CIMEPAR, a quinta-feira também será de chuva, hein? Com temperaturas que variam dos 17 aos 27. Na sexta-feira, mínima de 16. E no sábado, céu nublado com máxima de 31 graus.